Boa tarde Fabiola, sobe o som, nossa, 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 hoje você tá demais, hoje você tá um espetáculo, quem é o ator que está usando a namorada pra ganhar dinheiro? O Caínho Castro. O que é o Caínho? O Caínho, é assim, ele nunca assume o namoro com aquela moça, a Maria Cassa de Val, né, a atriz que fez com ele a novela lá, porque ele não quer dar exclusividade pra ninguém, então ele não assume, e ela gosta dele. Mas deixa ele, quem namora é ele, não é você, não se intromete. Não, eu tô com pena dela, você pensa que eu não tenho coração? Eu tô com pena dela. Você tem pena de alguém, tá bom? Tenho. É, tem pena de alguém. Lógico que você não tem coração. Até, quer ver como tá batendo? Deixa eu ver. Tenho sim. Aí eu fui com pena dela, porque ele não quer saudar. Tá bem rápido. Por quê? Seu coração deve ser desse tamanho, igual de galinha. Ai, aquele de frango, não é não. Tem um outro ator que tá com ciúmes, daí... Mas pera! Já, já o segredo do sorriso das celebridades. Você não vai acreditar. A nossa Cláudia Yed tava três da manhã pesquisando na internet o negócio e achou. É inacreditável o que ela achou. Vocês não... Olha, não mudem de canal. Não, pode mudar de canal sim, que esse quadro é chato. Ah, pode mudar. Não, muda, 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 muda. Que chato. Já vai fazer crochê amanhã. Fala, tem outro ator que tá com ciúmes da ex-mulher? Ai, tem o Cauã. Ele não aceita, né, que a Grazi fez a fila andar. Porque ele pode, ela não. Nossa, mas você fala todo dia desses dois. É inacreditável. Ah, vamos... Eu não aguento mais ouvir a citadinha da Grazi. A cena dos próximos capítulos. A Grazi é quem mais sofre nessa história toda. Então, é aquela coisa, né, só dá valor quando perde. Agora ela tá com outra, ele tá todo filmado aí. Tá vendo? Também tô com pena da Grazi. Nossa, você tá, é. Daqui a pouco vai ser a hora da esperança esse programa. A ex-mulher de um ator resolveu dar uma de cupido pra ele. Ela arrumou uma namorada nova pro ex, é isso que eu entendi? É, a Tayla Yala. Fala, Tayla Yala. Tayla Yala, Tayla Yala, Tayla Yala. Mas quem é a Tayla Yala? Aquela que usa crachá. Não, ela é atriz, ela é modelo. E ela arrumou, ela apresentou uma tatuadora pro Paulinho Vilhena, o ex dela. Só que assim, isso não me espanta nada, porque a relação dele sempre foi aberta, viu? Por que você tá mostrando a língua pra mim? Não mostrei a língua em momento nenhum pra você, você tá ficando louca. Você mostrou a língua de novo. É a Tayla? É a Tayla? A Tayla que você falou que precisa de crachá pro pessoal saber quem é? É. Mas essa que tá aqui atrás não precisa. Gente, essa mulher é muito famosa, muito famosa. Muito famosa e tava sumida da televisão, dos palcos, há 10 anos. Há 10 anos, daqui a pouco você vai ver por onde andava essa cantora. Agora, a Fabiola Jajá vai ver quem é, a Fabiola vai ver Jajá quem é, e você não vai acreditar. Agora, é o seguinte, ô Fabiola, uma colega nossa aqui da Record, um colega anda com saudade da carreira de cantor. Quem é? Pode deixar a luz assim que é melhor, eu não preciso ver a Fabiola. Quem é? É o Faro, ele tá com saudade da época do dominó dele, dos tempos de dominó. O cantinho da Fabiola, ou a foto do cantor famoso, por favor. Por quê? Ah, esse daí? Ó lá, ele já, ele vai, tem música lá, ele cantando. Ele tem, ele já fez, tem um trecho do novo videoclipe dele que vai ser lançado em breve. Certo. É o Rodrigo Faro, dominó. Ah, o Rodrigo Faro quer voltar a cantar. Ele quer voltar. Dançou muito, agora ele quer cantar. É, ele quer voltar a cantar. Vamos ver se ele tem voz boa, vamos ver. Daqui a pouco, quem é o ator que divulgou a primeira foto da filha recém-nascida? Daqui a pouco, e também a primeira noite de amor de Ivete Sangalo com o marido. Não vou falar se é com o marido, né? É uma noite. Não, para de ser maldosa. Daqui a pouco, Cláudia, daqui a pouco, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tô brincando. Como que foi a primeira noite? Ela contou, ela contou detalhes. E no mundo das celebridades, tem um ator que divulgou a primeira foto da filha recém-nascida. Quem é? Ah, o Tiago Lacerda. É uma degustação, né? Ah, eu não vi a hora de ver essa foto. Eu também, tava super ansiosa. É da filha que nasceu agora, semana passada. E assim, isso se chama degustação, você sabe, né? Eles põem nas redes sociais pra depois negociar a capa de revista. Para de ser maldosa. Degustação é de vinho. Quando você vai degustar, provar alguma coisa. Não, pro público conhecer a carinha da criança, pra depois eles negociam a capa de revista. Olha só o que a Cláudia achou na internet. A Cláudia, quando ela vai, mexe. Por isso que o marido tá quase num pé na bunda dela. Ela fica três horas da manhã na internet caçando coisa pra esse quadro. Olha só essa, gente. É inacreditável o que a Cláudia achou. Mostra aí pra mim, por favor, os dentes dos famosos. Olha isso. Quem é essa, Fabiola? Celine Dion. Celine Dion. Olha a Celine Dion antes de arrumar a dentadura. Você acha que agora ela colocou a dentadura, né? Não, Rico não bota dentadura. Rico bota implante. Olha como ficaram os dentes da Celine Dion. Passa o próximo aí. Cadê o outro? Cadê o outro? Quem é o próximo? Quem é esse? Deixa eu ver. Cristiano Ronaldo é inacreditável. Inacreditável como era o Cristiano Ronaldo antes e depois. Só posso dizer uma coisa. Ele era feio, ficou bonito. David Beckham. Deixa eu ver como que era o... Nossa, mãe. Não é possível. Gente, o dente tão toto, hein? O que que é? O que que é? Gente, o que que essa gente tinha o dente tão toto, hein? Para, Fabiola. Até eu que chupava o dedo quando era pequeno, não tinha o dente assim. O David Beckham era muito mais bonito quando era pobre. Não, é mais bonito agora rico. Mas é que... Olha a sacanagem. Deixa a foto lá, meu. Não é por ser pobre, não. É porque agora tá melhor. Ele tava com um pedaço de carne no dente. Tiraram bem essa hora a foto. É couve, não é carne. É couve, olha lá. Vai pra próxima. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vamos pro próximo. Deixa eu ver. Pode encher a tela já. Lindsay Lohan. Ai, meu Deus. Que susto. Nossa, parece outra pessoa, né? E o dente escurinho, né? Parece a Cláudia antes, né? Antes parece a Cláudia. Esse sorriso dela, estilo, assim, estilo dentadura, tá parecendo o do Nivaldo. Deixa eu ver a próxima. Deixa eu ver a próxima. Madonna. Nossa, não. Ai, para. Gente, é absurdo colocar isso, Cláudia. Você é maldosa. Ai, a Cláudia é muito maldosa. Gente, o que é isso? Nossa, tá aqui a... Que sacanagem. Olha isso. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Como esse pessoal é maldoço? Ah, não. Deixa eu jogar aqui. Peraí, peraí. Deixa eu jogar uma bomba no operador de áudio. Ah! Não. Pronto. Parou rapidinho. A gente não quer. Deixa eu ver o Tom Cruise, como era antes e depois. Tom Cruise. Nossa, não. Ah, não. Aí é mentira. Olha, é montagem isso daí. Isso é montagem. Montagem. Olha, um dentinho escurinho, clarinho. É verdade. Olha, o formatinho mesmo, depois de rico, tá mais ou menos igual. Eles só botaram uma faceta em cima. De faceta. Enche a tela aí. Gente, não é possível. O que é isso? Não. Não, não é esquisito. Não, ô, Cláudia. Eu não acredito que isso seja verdade. Acho que ele tentou abrir uma garrafa lá com o dente. Sei lá. Vamos ver o Ronaldinho. Ah, o Ronaldinho Gaúcho também. Devia ser uma coisa linda, né? Aí já é. Devia ser uma beleza. Ué, não tá dando pra ver. Eu não tô conseguindo ver a tela. Acho que ele continua a mesma coisa. Volta um pouquinho. Tem como ir um pouquinho mais pra trás? Porque vocês estão escondendo o dente. Aí, agora, qual que é o antes e o depois? O antes é o da direita, e o da esquerda é o depois. Ai, 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 ai. É, tá melhor mesmo, né? Ele encanta, vamos. Ele encanta as mulheres. Olha, gente, Ivete Sangalo abre o jogo e revela onde foi. Eu não acredito que a primeira vez da Ivete com o marido foi nesse lugar. Esquisito, né? Nossa, você nunca ia imaginar que a Ivete ia fazer amor nesse lugar. Não, muito esquisito. Você faria? Acho que não. Acho que meio bizarro. Se eu falar aqui, me tiram do ar. Como eu queria saber, eu não dormia querendo saber onde foi a primeira noite de amor da Ivete com o marido. E você vai revelar. Primeiro, como é que você sabe? Porque ela falou. Ela disse aí nos bastidores de uma gravação e falou. Mas é um lugar muito diferente, não é? As pessoas não costumam fazer amor, não é? Não, não. Cama é tão confortável. Nunca soube que alguém fez. Cama é tão confortável, vai fazer logo ali. Conta. Então, a Ivete Sangalo, ela começou namorar o nutricionista Daniel, que hoje em dia é marido dela. E na época que eles namoravam, ela chamou o nutricionista em casa. Ela falou, vamos ali na dispensa, pra gente dar uma olhadinha, pra você ver se a comida que eu compro tá boa, né? Aquele nutricionista. Aí ela, pum, deu o bote nele lá mesmo. Foi na dispensa? Você acredita? A Ivete não é fraca não, hein? Ele falou assim. Fica quieta, mulher. Vamos saber quem é você. Pode rir. Aí, falou assim, levanta ali na última prateleira. É, na prateleira, não sei, deve ter caído um monte de lata de ervilha na cabeça. Bolho de tomate, né? É, tomate. Coisa de óleo. Chega! Ai!